A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Cidadania está hoje, numa data histórica, 7 de setembro, vivenciando mais um momento também de resistência. Estamos aqui presentes com o Serviço de Convimento e Fortalecimento Divino, crianças, adolescentes, idosos, todo o grupo do PIN, CCI, também temos a proteção básica com seus CRAs, assim também com a proteção especial com o CRAs, que estamos vivenciando, apesar do momento de retrocesso, mostrando à sociedade lingueira que a união faz a força e que ninguém solta a mão de ninguém.